Na França nasce um sonho pra nos ensinar Abrindo mão de tudo, vivendo pra amar Um mundo desigual, a esperança sorriu Sem meu educação e o jardim flores E uma fraternidade vive essa missão Com Jesus ao seu lado, em seu coração Guiado pela fé e pelo bem comum A luz da paz brilhou, unidos somos um Ele escolheu viver a vida para o outro Abriu mão de si, olhou pra frente Sem medo do presente, do passado, do futuro Na direção da estrela, no caminho seguro Compartilhar um coração Um compromisso com educação Nosso querer é o bem viver Essa canção é nossa oração Compartilhar um coração Um compromisso com educação Nosso querer é o bem viver Essa canção é nossa oração Na mesma direção, clamando em união Mostrando nossa fé, sentindo a emoção Sem desistir jamais Sem desistir jamais O dom da inspiração Essa linha está vivo É nosso coração Compartilhar um coração Um compromisso com educação Nosso querer é o bem viver Essa canção é nossa oração Compartilhar um coração Um compromisso com educação Nosso querer é o bem viver Essa canção é nossa oração Essa canção é nossa oração Essa canção é nossa oração Música ỪO Obrigado.